Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley No vídeo de hoje nós vamos jogar mais um episódio de Avatar World E desta vez tem uma atualização aqui, Gabriel, bem legal Olha isso aqui Wedding Casamento Casamento, Gabi Olha só que bonitinho as coisinhas, tá vendo? Dá pra pedir em casamento E põe um anelzinho ainda Sério? Aí a entrada da noiva e da noivinha É, casou A festa Festas, comes e bebes Jogou o buquê Que bonitinho Vamos casar Vamos ver como que é aqui, Gabi Olha lá, é uma caixa Ok, como assim uma caixa? Tá tudo dentro dessa caixa Tudo dentro, vem dentro dessa caixona? Vou apertar aqui pra ver o que acontece Desamarrei a caixa e... Cadê a noiva? Nossa, a noiva tá aqui, sou eu Você é a noiva? Você é a noiva e você é o noivo Você quer casar comigo? Acho que não Eu não tenho nenhum anel Ah, tá, peraí Eu posso conseguir um Gabi, calma Deixa eu ver as coisas que tem primeiro Vê se tem na caixa um anel Vamos ver se tem aqui primeiro Ah, aqui são as roupas Que roupa é essa, gente? As roupas das daminhas Não, peraí Eu não vou convidar toda essa gente Ah, tcharam Não, não posso ver Ah, mas por que eu fiquei com essa coisa? Será que você quer casar? Não, com essa bolsa não Deixa pra lá Vamos ver você Ah, eu vou pôr um sapato também Você também tem sapato? Tenho Olha quantos sapatos Põe esse em você Vai ficar bonito Vai ficar bom, hein? E um terno pra você também, né? Uhum Acho que o preto, Gabi? Olha lá Eu quero um terno verde, Xi Não, nada de terno verde Esse daqui, ó Olha que bonito Esse não é do noivo, Xi? Será que é do padrinho? Eu quero ser o noivo, não o padrinho Qual que é a diferença do... Olha Olha aqui o meu sapato Olha, sapato de salto E você nem ficou mais alta É E você, Gabi? Esse daí tá bom, né? Tá ótimo Eu preciso de um anel Um anel Pra te pedir em casamento Vamos ver se a gente acha aqui as coisas Acho que aqui não tem mais nada, né? Acabou aí? Era só roupa? Era só roupa mesmo, Gabi Uma caixa cheia de roupa E olha a bagunça que fez Eu não gosto de arrumar Eu vou deixar tudo aqui E agora eu vou abrir aqui, Gabi Essa outra caixa Abre Opa O que tem aqui? Convites de casamento Convites Doces Mais comida Mais salgados Salgados É Balões, eu acho Nossa Gente Gabi, a gente precisa de uma mesa, né? A gente precisa de um... Olha quanta coisa É muita coisa Muita coisa Dá pra fazer um casamentaço Olha o bolo Gente É muita coisa, Gabi Você tá jogando tudo no chão Lógico Acho que primeiro eu devia ter aberto esse, sabia? Que são móveis Almofada? Que isso? Vai dormir na hora do casamento? É, porque às vezes é chato o casamento Não é importante É montar Ó, aqui ó Aqui tem as coisas pra organizar o casamento, tá? Você vai montar? Vou montar Caramba Um toque que deu Já explodiu aqui Aí aqui já pode pôr as comidas, ó Isso, boa Boa Já organiza aí, Xi Isso Isso aqui é o quê? Toalha? Xi, eu queria que no nosso casamento... Não é toalha não, Gabi, é brincadeira É... Será que no nosso casamento aqui a gente pode ter fogos de artifício? Provavelmente não Nossa, mãe, é um casamento sem fogos de artifício? O que que tem a ver? Você teve fogos de artifício no seu casamento? Eu não tô sabendo Então... Meu Deus, quando eu coloco a mesa não sai mais do lugar? Já era? Sério? Já era? Prendeu? Já era? Prendeu, mano E agora... Já era? Xi, você tá colocando as coisas em qualquer lugar É... Vamos ver isso aqui Já era? Amor Por que que você tá fazendo isso? Eu não quero casar nessa bagunça Já era! Para, Xi E agora, Gabi? E agora, tipo eu? Tá muito feio esse casamento A culpa é sua, Xi Eu não quero casar sem ir nessa bagunça Tem coisas espalhadas pra tudo quanto é lugar Vê, essas caixas tudo vazias Quem que me mandou um monte de caixa vazia? Alguém trollou Trolagem Trolou os noivos Quem é essa pessoa? Ah, nossa primeira... O acampamento! É o acampamento? É o acampamento! Eu achei que era um salão Meu Deus! Licença Dá licença, viu gente? A gente vai casar Deixa eu falar Só um minutinho Que eu preciso falar com a mocinha ali na frente Fala com ela, Xi Você não tá convidada, tá? Importante avisar, né, Gabi? Que eu nem conheço Eu não vou convidar gente Vim gente pro meu casamento Que eu não conheço Eu acho que você foi meio... É... Ignorante Ah! Dá pra fechar e transportar pra outro lugar Pronto, Gabi Então eu vou trazer essas coisas mais pra cá Que eu acho que eu achei mais legal Melhor Vixe, gente Mas tá todo mundo ocupando Dá licença Deixa eu falar um negócio pra mim O que você vai falar, Xi Não, não se preocupa Dá licença, é Oi Vim aqui falar que você não tá convidada pro meu casamento, tá? Pronto, Gabi Xer, você tá arranjando mais inimizades Não é inimizade, Gabi Eu não conheço ela A gente pode conhecer agora Não! Eu vou lá conhecer Eu vou convidar só a minha família Gabi, não Com licença Gabi, o que foi? Até me deu um soluço aqui Olha, Gabi Bolo Não parece com a gente, né? É, nem tem cabelo rosa, Xi É, tá ruiva Aquelas coisas em cima do bolo são cocôs? Não, Gabi Cocôs rosas? Suspiro, suspiro Ah, tá Daqui pra cá é o nosso casamento Ninguém pode passar Ninguém pode passar Apesar da praça ser pública Não, eu aluguei aqui, Gabi Alugou? Acho que sim Prontinho, Gabi Agora tá tudo arrumado pro nosso casamento Ai, finalmente Deu trabalho, mas olha como ficou lindo Aqui vai ser pra tirar foto Olha que legal Eu acho que aqui é pra tirar foto, né? É pra tirar foto? Ah! Que lindo! Pra ficar mais bonito só falta um noivo Um noivo, vem Agora sim Pera, Gabi Pera Isso Pera Isso Gabi, o que que você... Pode tirar Deixa eu ver Não Olha que maravilhoso Gente, ficou, Xi Você tá na minha frente, Gabi Eu tô na sua... Ah, mal Pera aí Me manda um pouquinho pra cá Não, entra dentro da caixa Tá, tá ótimo Agora tira uma foto Pode tirar Isso Não Por que você saiu falando, Gabi? Ah, não sabia O pessoal não avisa na hora que vai tirar Não avisa o quê? Pera Pera Deixa eu fazer uma pose Tô quieto Aê Ah, você Olha a cara de apaixonado Assim eu fui... Ah, assim ficou ótima Pode tirar Não, aqui tá no... Vamos ver como ficou A plan... Ah... Não, a plana tá no meu rosto Ô, Gabi, sabe o que eu tava pensando? Acho que é melhor eu segurar Não Vai lá pra dentro Que aí eu posso... Não, mas o buquê é meu Eu seguro o buquê pra não dar problema Assim fica melhor Não, Gabi Isso aí... Gente Você voando, Gabriel? Ah, divertido Sai daí, vai Vamos sair daqui Tô com probleminha, Gabi Ah, eu sei qual que é o problema Querida Shirley Você quer se casar comigo? Não, não é esse o problema É lógico que vai casar, né? Já tá todo vestido Já tá tudo certo aqui Vai casar sim Ah, tá Agora vai casar Que eu já arrumei tudo, entendeu? Vai casar agora Você é muito brava Eu não quero mais casar Quer sim Quer sim Não tem mais Gabi, para de graça Não é esse o problema Qual que é o problema? Vem cá A festa tá linda Tá linda? Qual que é o problema? Não vi problema nenhum Cheio de comida, tá vendo? Maravilhoso Posso começar a comer? Ó a decoração Ah, esse é o problema O problema é que eu tô com fome Ainda não comecei a comer Deixa eu pegar aqui Não, Gabi Não é isso O que que é? Não tem nenhum convidado Não chegou ninguém Você convidou as pessoas? Ué, Xiii Eu tava arrumando aqui as coisas Eu não tive tempo pra chamar ninguém O quê? Ah, não, 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 não Sou desesperada Então é por isso que os convintes estão aqui Eu acredito Gabriel Ué, Xiii O que foi? Os convintes do casamento ainda estão aqui, ó Eu achei que a pessoa pegava o convite quando ela chegava Claro que não Como que a pessoa vai saber que tem que vir, Gabi? Agora eu só tenho uma coisa a fazer Vai ter que convidar o pessoal que tá aqui no acampamento Ah, aquele que você desconvidou? É, na verdade eles não estavam convidados, né? É, mas você foi... Vai, Gabi, vai lá você. E eu? Eu vou ficar aqui já esperando no tapete pronta pra entrar. Vai buscar os convidados. Ai, mano, a Shirley faz cada uma também. Agora eu que vou ter que chamar as pessoas que ela desconvidou. Bem, é... Oi, licença de atrapalhar essa fogueira. Tudo bem? Meu nome é Gabriel, eu vou casar. E... Quer ir no meu casamento? Meu nome é Gabriel, eu vou me ajudar. Sim, ela falou que não ia convidar, né? É, mas é que a gente acho que achou você tão simpática que a gente quer convidar você pro casamento agora. Eu não queria, Gabi. Eu não queria, não. Ela falou que iria por você, Gabi, mas por ela não. Ela não quer ir? Gabi, convida outras pessoas. Tá bom, peraí, não tá dando certo, viu? É... Ah, vou usar outra tática. Oi, muito prazer, meu nome é Gabriel. Ai, dormi. Gente... Sim, bem, agora que já nos conhecemos, a gente virou tão amigo, né, que eu gostaria de te chamar pro meu casamento. Não quer ir porque você não convidou, ela falou. E porque ela tá acampando também, né, Gabi? Não, mas deixa as coisas aí, a gente tá precisando de gente pro nosso acampamento. Quer dizer, pro nosso casamento. Confundi. Nossa, eu achei que a gente era amigo, cara. Desculpa, com licença. Tem que ter mais alguém... Ah, que ótimo. Olá, gente! Vocês podem ir no meu casamento? Ah, desculpa, tá pescando. Falou que ele não pode falar alto. Então, será que enquanto o senhor tá pescando, o senhor não quer ir lá no meu casamento? O que ele disse, Gabi? Falou, nem te conheço, maluco. Ai, não. E agora, Gabi? Não vai ter ninguém no nosso casamento. Xelia, a culpa é sua. Por que as pessoas não querem ir porque você falou que não estavam convidadas? É, mas é porque eu não conhecia essas pessoas e eu achei que você ia entregar o convite pras pessoas que realmente a gente conhecia, entendeu? Puxa vida. Só resta uma coisa a fazer. Não, nunca! Você vai casar, entendeu? Eu já arrumei tudo aqui, já comprei tudo, já tô vestido de novo. Você vai casar! Não, mas a gente pode deixar pra amanhã. Não, nada de amanhã. Eu já tive uma ideia. Agora sim, Gabriel. Temos os nossos convidados. Esses bichos? Pode tocar a marcha no oficial. Cheguei. Gabi! O que é isso? É que a marcha eu treinei. Não, eu já cheguei. Tô aqui. Mas que noiva tão bela. Você nunca foi tão bonita quanto hoje, meu amor. Talvez seja por causa do véu que está no seu rosto. E assim eu não consigo enxergar direito o seu rosto. Ah, não seja por isso. Eu tiro. Não! Pronto. Meu Deus! Que foi? Coloque o véu! Agora chegou o momento de eu jogar meu buquê. Não, você precisa fazer uma declaração. Uma declaração? Para mim. Bom, Gabriel, eu gostaria de dizer que você é realmente um rapaz de muita sorte por me ter como sua legítima esposa. E me amar na tristeza, na doença, na pobreza e até que a morte nos separe. É isso. O que foi? Meio triste, eu fiquei. Tá bom. Legal. Vamos casar. Tá. Agora eu vou jogar meu buquê. Cansei. Não, senta aqui. Ai, também cansei, gente. Senta aqui. Vai jogar o buquê para quem? Só tem bicho aqui. Não, vai. Pega! Quem? Eu? Ah, não, mas eu já sou casado. Acabei de casar. Pega! Ah, o quê? Não, mas eu já casei também. Pega! Então, como assim? Não, eu não posso pegar o buquê. Eu sou um moivo, mas eu vou jogar para outra pessoa. Não, pera. Pega! Como assim? Quem é você? O quê? Você também mandou minha esclama, Gabi? Mas é que não fui eu. Foi sem querer. Gabi, como assim? Foi o jogo, foi o jogo. Que jogo, o quê? Ah, então é que você chegou um pouco atrasada. Ela está querendo casar comigo. O quê? Mas se você tivesse chego 10 segundos antes, eu ainda não estava casado. Ainda daria para pensar, né, Thi? Sai do meu casamento. Sai do meu casamento agora! E você, Gabriel? O quê? Eu já quero o divórcio. Não, mas a gente acabou de casar. A gente não pode se divorciar. Gabi, esse casamento foi um grande fracasso. Não foi. Sabe por quê? A gente está com fome. Ah, é verdade. Quando a gente comer, tudo vai ficar bem. Vamos comer, vamos comer. Uhul! Um monte de coisa só para a gente. Ah, que delícia. Agora sim vai valer a pena. Bem, o bom de não ter convidados é que a gente pode comer tudo sozinho. Eu não estou conseguindo comer, Gabi. Eu também não estou. Esse é o enfeite? Esse casamento foi um fracasso! Ah! Eu estou com tanta fome! Sabe, Shirley, enquanto eu chorava, eu fiquei aqui pensando, eu te amo, com fome ou sem fome. Obrigada! Eu não! Acabou! Nossa, ficou muito triste para mim, hein? Caramba! Muito legal essa atualização. Eu gostei. Eu quero ter um tempo, Gabi, para deixar bem bonito, sabe? O casamento. Ah, eu também. E cheio de convidados também, óbvio. Para eu poder casar com aquela moça ali. Cadê aquela moça? Gabi! Ué, você falou que não me ama. Não! Vai casar comigo. Você falou que não me ama. Muito obrigada, família Gachi, por ter assistido mais esse vídeo. E a gente se vê no próximo. Tchau! 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 Tchau!